Boa! Gravou essa? Gravei! Carniça! Vai! 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 Volou! Eu pensei em passar uma cadeira de cara aérea, só que... Boa, Simi! Só faltou acertar! Boa! Estaram! Estaram! Obrigado. 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 Aí já mudou. Tá ruim, velho? Força, mais ou menos. Que escama! 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 É hora de ocupar! Eu tava entrando, mas tinha esse tijolo aqui. Que escama! Que escama! Que escama! Que escama! Zero a zero! Que escama! Que escama! Que escama! Que escama! Que escama! Redagina! Que escama! Que escama! Que escama! Boa! 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 Três! Listo! Parou! Boa! 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 O que é isso? 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 O que é isso?